Desperdício 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 Rosa 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 Sair 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 Dormir 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 Laranja 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 Chantar 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 Serviço 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 Dizer 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 Par 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 Nuvem 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 Desperdício Desperdício Rosa 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 Sair 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 Dormir 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 Laranja 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 Chantar 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 Serviço 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 Dizer 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 Par 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 Nuvem Nuvem Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Cuidado 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 Através 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 Rocha 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 Lue Folha 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 Precisar 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 Lápis 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 Família 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 Ter 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 Por aí Por aí Cuidado Cuidado Através 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 Rocha Rocha Lua Lua Folha 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 Precisar 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 Lápis 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 Família 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 Ter 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 Classe 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 Biblioteca Vai 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 Surpresa 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 Árvora 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 Compreendo 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 moeda 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 posso 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 lançar 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 lugar colocar lugar colocar lugar colocar lugar colocar classe classe biblioteca biblioteca vai vai surpresa surpresa árvore árvore compreendo compreendo moeda 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 posso posso lançar 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Cama. 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 Faz. 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 Seguro. 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 Mover. 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 Lindo. 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 Cucar. 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 Lago. 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 Tomate. 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 RESTAURANTE. 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 Baixo. Cama. Cama. Faz. Faz. Seguro. Seguro. Mover. Mover. Lindo. Lindo. Colocar. Colocar. Lago. Lago. Tomate. Tomate. Restaurante. Restaurante. Baixo. Baixo. Saltar. 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 Acampamento. 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 corredor qualquer qualquer tia vegetal 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 tornar-se 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 queimar 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 tigre tigre saltar saltar acampamento acampamento senhorita senhorita corredor 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 qualquer 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 tia 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 vegetal vegetal tornar-se 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 queimar 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 tigre tigre sentar 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 esperança dicionário 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 TIGELA 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 CHEGAZ 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 TAMANHO 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 GOLPE 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 MÉRICUM 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 CASO 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 MUITOS 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 ESPERANÇA ESPERANÇA DICIONÁRIO 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 TIGELA TIGELA CHEGAZ 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 TAMANHO 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 GOLPE 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 médico médico caso caso muitos muitos tio 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente Cesta 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 Vestir 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 Mosca 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 Notícia 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 Antes 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 Araia 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 Gordura 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 Velho 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 Tio 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 Velho Sescente Velho Velho Cesta Cesta Velho Tio Vestir Velho VESTIR MOSCA MOSCA NOTÍCIA NOTÍCIA ANTES ANTES AREA AREA GORDURA GORDURA VELHO VELHO PAÍS 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 SORRISO 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 NEGRAU 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 Tchau 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 Segue 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 Porco 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 Tênis 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 O O O O Igreja 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 Avô 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 País 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 Sorriso 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 Negrau Negrau Tchau 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 Tênis O O Igreja Igreja Avô Avô Trazer 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 Como 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 Descansar 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 Molhado 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Machucar 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 Cofinho 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 Aniversário 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 Tarde 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 Abaixo 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 Trazer Trazer Como Como Descansar 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 Molhado 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 Ao lado Ao lado Machucar 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 Aniversário 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 Tocar Tocar Pai 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 História 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 Registro 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 Caminho 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 Menina 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 Fino 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 Apreciar 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 Peça 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 Grosso 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 Pai História 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 Registro Registro Caminho 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 Menina 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 Apreciar Apreciar Peça 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 Quadrado Quadrado Escolher 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 Mangueira Mangaira 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 Gostar 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 Piscina 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 Son 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 Modelo 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 Maio 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 Amanhã 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 Fazer compras Quadrado Quadrado Escolher Escolher Mangueira Mangueira Gostar Gostar Piscina Piscina Som Som Modelo Modelo Maio Maio Amanhã Amanhã Fazer compras Fazer compras Qual 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 Primo 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Caminhado 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 Vermelho 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 Castanho 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 Ensinar 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 Leva 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 Alunce 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 Giz Qual Qual Primo Primo Alunce 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 Vermelho, castanho, castanho, ensinar, ensinar, leva, leva, alguns, giz, giz, legal, 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 transportar, 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 tulipa, 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 não, 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 camisa, 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 Camisa Aze 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 Bonita 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 Faca 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 Doente 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 Espelho 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 Legal Legal Transportar 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 Tulipa Tulipa Não 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 Camisa 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 Asa 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 Municipal Comiga Comiga Conte Veja Simbólico Um Devious Espelho Espelho Enfermeira Borda 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 Acima 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 Guarda-chuva 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 Bilhete 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 Agora Peixe 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 Supe Saltrar Que Saltrar 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 Limpare Calendário 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 A rua A rua A rua A rua Enfermeira Enfermeira Borda Borda Acima Acima Guarda-chuva Guarda-chuva Bilhete Bilhete Agora Agora Peixe Peixe Solterar Solterar Calendário Calendário A rua A rua A rua Repetir 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 Quando 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 Faço 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 Refeição 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 Briante Briante Brilhante Brilhante Violino 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 Pogar 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 Sim 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 Morrer 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 Construir 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 Repetir Repetir Quando Quando Faço Refeição Refeição Brilhante Brilhante Violino Violino Pegar Pegar Sim Sim Morrer Morrer Construir Construir Caneira 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 Chuva 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 Escola 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 Famos Famoso Famoso Aguarde 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 Dar Darf 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 Tárf Milhão 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 Pergunte-se 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 Perigoso 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 Estranho 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 Cadeira Chuva Chuva Escola Famoso Famoso Aguarde Aguarde Garfo Garfo Milhão Milhão Pergunte-se Pergunte-se Perigoso Perigoso Estranho Estranho Akutaz 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 Ponto Botão 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 Naquela 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 Homem 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 Leves 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 Ocupado 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 Deixei 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 Piloto 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 Esqueço 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 Ocultar 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 Ponto 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 Botão 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 Naquela Naquela Chape Harry Cora evita de Ocupado Deixei Deixei Piloto Piloto Esqueço Esqueço Gelo 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 Pesado 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 Cidade 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 Ónibus 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 Mês 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 Cinzento 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 Mundo 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 Entre 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 Deus Cidade 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 Ónibus 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 Mês 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 Cinzento Cinzento Mundo Mundo Entre Entre Deus Deus Cidade Cidade Largo 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 Carro 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 Ponta Pé Ponta Pé Ponta Pé Ponta Pé Justo 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 Computador 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 Urso 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 Gosto 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 Esta Noite Esta Noite Esta Noite Esta Noite Esta Noite Óleo 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 Largo. Carro. Carro. Pontapé. Pontapé. Justo. Justo. Computador. Computador. Urso. Urso. Gosto. Gosto. Esta noite. Esta noite. Óleo. Óleo. Olá. Olá. Gua 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 pista 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 lista hamburgers 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 cabelo 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 Pausa 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 Sombrio 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 Fita 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro plantar plantar carta 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 gas pista pista hamburgere hamburgere cabelo cabelo pausa pausa sombrio sombrio fita fita para dentro para dentro plantar plantar carta 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 papel 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 fume 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 depois de depois de depois de depois de depois de depois de pensar 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 cedo 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 centro 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 leste 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 e e e e e e e e e Papel Papel Filme Filme Depois de Depois de Pensar Pensar Cedo Cedo Taxi Taxi Centro Centro Leste Leste Terra Terra Excitar Excitar Costumeiro 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Coração 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 mãe 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 creme 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 bem-vinda 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Senhor 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 Encontro 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 Corre 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 Costumeiro Costumeiro Período de Férias Período de Férias Coração 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 Mãe Mãe Creme 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 Bem-vinda 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 Em breve Em breve Em breve Senhor Senhor Encontro 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 Corre 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 Metabol 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 Todos 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 Trabalhos 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 Mentira 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 Mesmo 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 Pessoas 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 Aldeia 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 Smana 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 Sibonec Sibonec Aja 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 Todos 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 Trabalhos Trabalhos Mentira 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 Mesmo 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 Psor Aldeia Semana Sibonet Sibonet Aja Aja Azul 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 O longum O longum O longum O longum O longum Pera 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 Contagem 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Feliz 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 Alta 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 Temporada 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 Pescoço 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 Frequentemente 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 Azul Azul Longo Longo Pera 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 Contagem Contagem Duas vezes Duas vezes Feliz 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 Alta 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 Temporada 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 Frequentemente 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 Anel 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 Rita, em linha Rita, em linha Rita, novo, 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 vejo. Vejo, vejo, vejo. Novamente, 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 novamente. Brinquedo, 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 Brinquedo. Rico, 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 Rico. Filho, Filho, Filho. Perdão, 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 Perdão. Tempo. 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 Anel, 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 em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, novo, novo, vejo. Vejo, vejo. Novamente, Novamente, Brinquedo, Brinquedo. Rico, 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 Filho, Filho, Perdão, Perdão, Tempo. Tempo. Casaco. 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 Comida. 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 Cavalo 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 Introduzir 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 Jovem 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 Tambor 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 Norte 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 Ler 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 Mesh 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 Casaco Casaco Comida Comida Maçã Maçã Cavalo 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 Introduzir Introduzir Jovem Jovem Tambor 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 Norte Norte Ler Ler Más Más Riu 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 Em 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 Guerra 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 Nota 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 Supermercado Supermercado ! Supermercado Supermercado Sal 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 Questão 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Dança 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 Canto 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 Rio Rio Em Em Guerra Guerra Nota Nota Supermercado 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 Sal 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 Importante Questão Questão Centro Cometo Constituição igten A Comun Servным Canto Teste 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 Equipe 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Comer 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 Vaca 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 IC 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 Lá 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 Pega Junte-se 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 clube teste teste equipe equipe porquê porquê comer comer vaca vaca IC IC lá lá pegue pegue junte-se junte-se clube você 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 doces 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 filha 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 assento 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 bebe 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 Fumaça 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 Banco 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 Zilão 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 Violão Estrela 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 Lugaz 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 Você Você Doces 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 Filha Filha Acento Acento Bebe Bebe Fumaça Fumaça Banco 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 Violão 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 Estrela 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 Lugaz 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 Seu 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 Fora 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 Jardim 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 Obrigado 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 Baixa Vai ser Cành 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 Kể 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 Ontem 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 Prato 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 Chá 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 Seu Fora 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 Jardim Jardim Obrigado 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 Baixa Baixa Quem 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 Que Que Ontem Ontem Prato 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 Chá 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 Pequeno 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 Agõ Lidar Lidar com lidar com manteiga 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 viagem 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 idiota 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 capitão 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 dólar 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 de praia de praia de praia de praia flor 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 pequeno 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 poucos poucos lidar com lidar com lidar com lidar com manteiga 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 viagem viagem idiota 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 capitão 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 dólar 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 de praia de praia de praia flor 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 fim 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 nunca 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 pagar Bergar Bergar Leite 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 Vender 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 Nariz 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 Lembrar 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 Como 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 Preencher 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Fim 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 Nunca Nunca Pagar 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 Leite 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 Lembrar Lembrar Como Como Preencher Preencher Café da manhã Soro 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 Ar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Polícia 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 Experimentar 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 Apagador 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 Mulher 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 Criança 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 Pinho 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 Quiluroso 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 Choro Choro Ar Ar Jardins Lógico Jardins Lógico Polícia Polícia Experimentar Experimentar Apagador Apagador Mulher Mulher Criança Criança Pinho Pinho Quiluroso Quiluroso Conhecer 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 Frio 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 Cenário 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 Criança Conhecer 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 Jogos 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 Irravo 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 Chave 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 Exemplo 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 Branco 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 Pered 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 Conhecer 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 Jogos 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 Erravo Erravo Chave Jogos Chave Chave Exemplo Jogos Jogos Exemplo Jogos 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 Rigo Parede. Esvaziar. 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 Joelho. 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 Pista. 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 Livre. 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 Exposição. 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 Topo. 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 Debaixo. 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 Desculpa Devo 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 Ombro 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 Esvaziar Esvaziar Joelho Lista Lista Livre Livre Exposição Exposição Topo Topo Debaixo Debaixo Desculpa Desculpa Devo Devo Ombro Ombro Somente 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 Curso 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 Pão 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 Osso 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 Esfugui Esfugate Esfugate Esfughete 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 Inverno, com sede, com sede, com sede, com sede. Uralha Clima Clima Bastão 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 Somente Somente Curso Curso Pão Pão Osso 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 Fregate Fregate Inverno Inverno Concedo Concedo Oralha Oralha Clima Clima Bastão Bastão Nome 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 Estude 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 Madeira 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 Oru 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 Seis Wanda cansado 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 dente 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 deslizar 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 ultim 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 ampla 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 nome nome Estude Estude Madeira Madeira Ouro Ouro Banda Banda Cansado Cansado Dente Dente Deslizar Deslizar Último Último Ampla Ampla Café 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 Terminar 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 Ótimo 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 Placa 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 Virar Importam 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 Ver 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 Cozinhar 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 Rosa 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 Primavera 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 Café 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 Terminar Terminar Ótimo 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 Placa Placa Virar 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 Importam 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 Ver Ver Cozinhar 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 Rosa 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 Primavera 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 Porquê 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 Até 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 Grupo 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 A A A A A A Tufon 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 Irmão 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 Caminhar Gravata 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 Rei 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 Porquê? Porquê? Até Até Grupo Grupo A A Telefone Telefone Irmão Irmão Arroz 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 Caminhar Caminhar Gravata Gravata Rei Rei Bolsa 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 Eles 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 Sapato 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 Pin 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 Álbum 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 Aluna 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 Bolsa 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 Sempre Plano 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 Bolsa Bolsa Eles Eles Sapato Sapato Pin Pin Álbum Álbum Aluna Aluna Boço Boço Rir Rir Sempre Sempre Plano 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 Livro 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 Página 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 Amor 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 Vestem 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 Salava 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 Fogão 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 Sul 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 Irmã 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 Campo 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 Olho 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 Livro 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 Página 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 Amor Amor Vestem 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 Salava 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 Fogão 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 Sul 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 Irmã 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 Campo 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 Olho Olho Ódio 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 Encontrar 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 Muito 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 Lábio 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 Nadar 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 Minuto 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 Senza Pópto 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 Maio 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 Esquerda 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 Ódio Ódio Encontrar 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 Nadar. Minuto. Minuto. Com licença. Com licença. Pobre. Pobre. Maio. Maio. Esquerda. Esquerda. Templo. 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 Interruptor. 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 Cortina. 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 Manhã. 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 Atrás. 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 Cantats. Cantares. 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 Chuveiro. 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 Impressão. 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 Hora. Hora. Hora Hora A régua A régua A régua A régua Tempo Tempo Interruptor Interruptor Cortina Cortina Manhã Manhã Atrás Atrás Cantares Cantares Chuveiro Chuveiro Impressão Impressão Hora Hora A régua A régua Mar 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 Aqui 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 Marrafa 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 Doce 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 Perdo Triste 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 Dia 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 Estúpido 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 Bem 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 Próximo 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 Mar Mar Aqui Aqui Garrafa Garrafa Doce Doce Perto Perto Triste Triste Dia Dia Estúpido 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 Vem 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 Próximo Próximo Veja 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 Cão 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 Pouvisão 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 Sobre 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 Lição 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 Verão 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 Vento 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 Maravilha 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 Bicicleta 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 Certo 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 Veja Veja Cão Cão Televisão 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 Sobre Sobre Lição Lição Verão 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 Vento 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 Maravilha 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 Bicicleta Bicicleta Certo Earth Certo Certo Caixa 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 Sonho sonho mil para ver-se estrada 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 trabalho 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 com 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 pressa 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 sério 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 do que caixa caixa sonho sonho mil 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 para ver-se para ver-se para ver-se estrada estrada com 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 pressa 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 cheio 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 do que do que do que rádio 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 montanha 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 alto 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 conversa 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 ela 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 Folha 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 Crescer 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 Cruz 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 Braço 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 Caminhão 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 Rádio Rádio Montanha Montanha Alto Alto Conversa Conversa Ela Ela Folha Folha Crescer Crescer Cruz Cruz Braço Braço Caminhão Caminhão Grande 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 Usar 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 Mandar 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 Lavo 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 Caneta 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 Queijo 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 Gritar 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 Dinheiro 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 Genela 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 Tozinho 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 Grande Usar Usar Mandar Mandar Lavo Lavo Caneta Caneta Queijo Queijo Gritar Gritar Dinheiro 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 Genela 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 Tozinho Tozinho Metade 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 Escova 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 Fora. 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 Discar. 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 Só. 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 Lento. 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 Batata. 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 Fort. 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 Boca. 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 Metade. Metade. Escova. Escova. Falar. Falar. Fora. Fora. Discar. Discar. Só. Só. Lento. Lento. Batata. Batata. Forte. 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 Boca. Boca. Colina. 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 Coisa. 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 Círculo. Círculo 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 Cém 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 Morango 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 E E E E Conjunto 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 Lavar 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 Diário 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 Sopa 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 Colina Colina Coisa Coisa Círculo Círculo Cé 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 Morango Morango E E Conjunto 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 empurrar de volta de volta de volta de volta pássaro 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 assim 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 gastar puxar do 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 ilha 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 léu 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 Leve. 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 Empurrar. Empurrar. De volta. De volta. Pássaro. Pássaro. Assim. Assim. Gastar. Gastar. Puxar. 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 Do. Do. Ilha. Ilha. Leve. 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 Passeio. 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 Recioso. 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 Sentir. 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 Fechar. 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 Banco. 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 Vapor. 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 Abrir. 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 Despertar. 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 Por. 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 Apartamento. 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 Apartamento Passeio Passeio Recioso Recioso Sentir Sentir Fechar Banco Banco Vapor Vapor Abrir Abrir Despertar Despertar Pôr Pôr Bebida Bebida Também 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 Música 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 Amarelo 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 Dó 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 Aeroporto отдел Aeroporto ustered Aeroporto 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 Conduzir Quer 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Mudança 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 Bebida Bebida Também Também Música Música Amarelo 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 Dom Dom Aeroporto Aeroporto Conduzir 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 Quer 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Mudança 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 Onde 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 Paz 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 Esperar 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 Noz. 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 Fruta. 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 Sino. 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 Facto. 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 Export. 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 Selva. 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 Il. 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 Onze. Onze. Paz. Paz. Esperar. Esperar. Nós. Nós. O. 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 Desc information. O. Sino FRACTO FRACTO EXPORTE EXPORTE SELVA SELVA EL EL ESCREVER 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 FRIADO 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 NOITE NOITS 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 PE 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 FRACO 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 Greve 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 Waneke 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 Gompers 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 Portão 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 Hoje 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 Escrever 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 Friado Noite Noite Pé Pé Fraco Fraco Greve 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 Boneca 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 Rompers 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 Portão 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 Hoje 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 Venha 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 Giz Volta 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 Teto 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 Gentil 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 Suave 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 Leão 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 Começar 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 Fácil 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 Casa Venha 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 Giste Cera Giste Cera Volta Volta Teto Teto Gentil Gentil Suave Leão Leão Começar Começar Fácil Fácil Casa Casa Tinta 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 Suco 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 Preto 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 Longe 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 Cabeça 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 Espaço 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 Baño 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 Morto. Responda. 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 Tinta. Tinta. Suco. Suco. Preto. Preto. Longe. Longe. Autônomo. Autônomo. Cabeça. Cabeça. Espaço. Espaço. Banho. Banho. Morto. Morto. Responda. Responda. Fique. 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 Inicio. 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 AÇUCAR JUNTOS JUNTOS PAT PAD 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 PROBLEMA 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 VIAZO 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 MELÃO QUENTE 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 CORPO 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 FIQUE 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 INÍCIO INÍCIO AÇUCAR 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 JUNTOS 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 PAD PAD PROBLEMA 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 VIAZO 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 MELÃO MELÃO QUENTE 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 CORPO 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 RETORNA 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 CONHECER 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 Manter 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 Profundo 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 Boa 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 Porta 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 Eu 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 Muito De Muito De Muito De Muito De Dirigir 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 Para 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 Retorna Retorna Conhecer 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 Manter 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 Profundo Profundo Boa Boa Porta Porta Eu Eu Muito de Muito de Dirigir Dirigir Para Para Pedra 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 Desenhar 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 Contar 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 Loja 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 Garoto 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 Cortar 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 Socorro 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 Mal 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 Estar 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 Pedra Desenhar Desenhar Contar Contar Loja Loja Garoto Cortar Cortar Socorro Socorro Mal Mal Estar 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 Escritório Escritório Prática 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 Olvum 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 vídeo 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 cheiro 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 neve 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 mercado 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 comprar 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 amiga 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 prática 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 arquiris 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 ovo ovo um por sorte por sorte por sorte por sorte vídeo 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 cheiro 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 neve 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 mercado 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 Comprar Comprar Amiga Amiga Linha 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 Saia 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 Luta 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 Tampa 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 Tampin Piquenic 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 Pronto 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 Ftbol 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 Tempestade 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 Festa 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 Mão 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 Linha Linha Ceia Luta Luta Tampa Tampa Picnic Picnic Pronto Pronto Futebol Futebol Tempestade Tempestade Festa Festa Mão Mão Quieto 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 Barato 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 Fazenda 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 Casar 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 Vela 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 Nona 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 Sujo 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 Trem 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 Passar 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 Prata 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 Kietu Kietu Vratu Fazenda Fazenda Casar Vela Vela Número Número Sujo Sujo Trem Trem Passar Passar Prata Prata Cor 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 Fresco 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 Isto Dar 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 Saia 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 Difícil 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 Excelente 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 Era 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 Mate 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 Balanço 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 Cor Cor fresco isto isto dar dar Saia Saia Difícil Difícil Excelente Excelente Era Era Mate Mate Balanço Balanço Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Cava 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 Metabol 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 Escalar 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 Ovelha 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 Então Então Cozinha 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 Oeste 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 Navio 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 Frango 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 Eu vou Eu vou Cava Cava Metrô Metrô Escalar Escalar Ovelha Ovelha Então Então Cozinha Cozinha Oeste Oeste Navio 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 Frango Frango Acontecer 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 Suéter 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 Bravo 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 Alto Out 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 Rainha 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 Prazer 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 Almoço 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 Luvã 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 Acontecer 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 Postar 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 Sweater Sweater Ano 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 Bravo Alto Alto Rainha 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 Prazer 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 Almoço 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 Luvã 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 Tipo 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 Sino De outros Outro Tipo 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 eye Tipo Endereço Endereço Palavra 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 Forma 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 Seco 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 Água 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 Ouvir 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 Limitar 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 Enviar 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 Tipo Tipo De outros De outros Endereço Endereço Palavra Palavra Forma Forma Seco Seco Água Água Ouvir Ouvir Limitar Limitar Enviar Enviar Fogo 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 De 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 conforme 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 buraco 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 batida vidro 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 uva 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 Aprender 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 Viver Viver Relógio 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 Fogo Fogo D D Com fome Com fome Buraco Buraco Batida Batida Vidro Vidro Uva Aprender Aprender Viver Viver Relógio Relógio Carimbo 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 Perna 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 Verde 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 Exercício 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 Frente 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 Carne 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 Toque 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 Locu 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 Tubo, ainda, 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 Carimbo, carimbo, Perna, perna, verde, verde, Exercício, exercício, Frente, frente, carne, carne, Toque, toque, louco, Tuvo, tuvo, ainda, ainda, É, 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 gifal, Obrigado.